A Fõe em Governo declara for subsídio para a Comunidade cada uma caem em dólar atocida durante a estado de emergência. A Autoridade Local Rússico Moro no Fatuhada, a Rui Aloron Sexta, no Sábado Né, Halibur Serne Comunidade e a Sede Suku Ida-Ida, que atualiza a cidadão Sira Ninha Visa. Mas o Comando Polícia e o Município Dili se autoriza a Comunidade Sira ato Halibur Ramutu e a Sede Suku Sira ato no Nébele prevê na pandemia Covid-19. O Comando Polícia e o Município Dili se autoriza a Comunidade Sira ato Halibur Ramutu. A Fõe em Governo e a Comunidade Sira ato Halibur Ramutu e a Sede Sira ato Halibur Ramutu. entretanto por decreto Governo Número Tolo Bararigunrua Rua Nulo Bando Circulação Transporte Tulema Rua Calil Rússia Tolo Ialaram Nos cidadãos Sira Rala Movimento E a Estrada Temque Usa Máscara Napoleão Xavier Jovial da Costa ZMN